Uma outra grande parte da propriedade pertencia ao clero e às ordens religiosas. Juntam-se outros fatores de depressão. Por um lado, é a perseguição constante, que durante esse período a Inquisição faz às pessoas que eram acusadas de cripto-judaísmo, isto é que diziam que continuavam a ser judeus. Isso provoca a saída do país de muitos milhares de pessoas. Também por essa altura é a colonização e a exploração económica do Brasil que entra num grande ritmo e isso atrai gente de todas as províncias do Reino. Pode-se dizer que o Reino quase se despoblou, mas a consequência mais grave do domínio filipino foi que nós perdemos a nossa tradicional posição de neutralidade europeia. Nos conflitos europeus, esses conflitos eram fundamentalmente entre a Casa da Áustria e a Casa da França e Portugal, entre as duas, permanecia neutro. Mas agora nós éramos um dos vários estados da Casa da Áustria e, portanto, isso atraiu-nos a inimizade e os ataques de todos os inimigos dos Áustrias, que eram a Inglaterra, que eram os Países Baixos, aos ataques franceses ao Brasil, os ingleses na Índia ocupam-se das nossas possessões e isso teve consequências muito negativas para o comércio português. É claro que os ataques ao Brasil e a necessidade de nos defendermos obrigaram, a certa altura, a Espanha a impor impostos pesados para a defesa brasileira. E quando o Conde Duque de Olivares, Ministro Filipe IV, vem tentar cobrar impostos isso provoca uma rebelião, principalmente no Alentejo e que teve a sua sede em Évora. Não se sabe ainda hoje, ao certo, quem eram os chefes da rebelião. Sabe-se que os papéis que apareciam aqui nas esquinas da cidade a dar instruções para a revolta, vinham assinados pelo Manuelinho de Évora, um pobre tonto e responsável. Toda a gente sabia que o Manuelinho não fazia nada daquilo, mas a revolta ficou conhecida com o nome de Manuelinho de Évora. Foi em 1637. Os Felipos, com alguma dificuldade, isso ainda demorou algum tempo, conseguiram debelar a revolta popular e os nobres mantiveram-se sempre à margem. Mas em 1640, quando os nobres são chamados para ir tomar parte na repressão da revolta da Catalunha, porque a Catalunha tinha-se revoltado contra a monarquia espanhola e os nobres portugueses foram chamados para ir tomar posição no exército que devia reprimir essa revolta. Esse facto levou, naturalmente, os nossos fidalgos a pensar, guerra por guerra é melhor fazê-la em Portugal do que longe, lá na Catalunha, um assunto que não nos diz nada. E foi assim que deflagrou em Lisboa a revolta do 1º de Dezembro de 1640. Como sabem, chama-se a essa revolta a Restauração. Os nobres conjurados tinham ido à Vila Viçosa e tinham convencido o Duque de Bragança, D. João, a aceitar a coroa portuguesa. D. João era o neto daquela Dona Catarina que, em 1580, se tinha apresentado como pretendente à coroa portuguesa. D. João aceita, depois de alguma hesitação, ditada pela prudência, e é assim que se inicia a Quarta Dinastia que vai desde D. João IV até à Proclamação da República, em 1910.